Me chamo Hugo Renato Rodas Justo. Nasci em Colônia, em Uruguai, mas sou absolutamente cantado. Olha, é muito curioso. A primeira lembrança minha foi quando eu estava chegando no avião de Bahia. Eu vim para aqui por 15 dias, a fazer um curso por 15 dias. E me lembro que quando eu mirei do avião, que coisa estranha, parece o cemitério do meu povo. Porque eram todos quadradinhos e quadradinhos, sabe, sem baranda, sem nada, era uma coisa... Brasília tinha 15 anos. Os árvores eram pequenos ainda, não é a frondosidade maravilhosa que é hoje. Eu me lembro que eu pensei nisso até que eu vi o Eixo Monumental desde o avião. Aí me apaixonei absolutamente por completo. Eu me impressionei profundamente com a cidade, profundamente. Tanto que até o dia de hoje, um dos meus lugares preferidos é da torre da televisão daquele viaduto. Então, olhar para o Eixo Monumental me parece uma coisa fantástica. E aí, quando terminei o curso, uma pessoa me disse, que é o que você precisa para ficar em Brasília? E eu disse, uai, eu estou trabalhando em Bahia, mas não é nada fixo, mas poderia ficar se tivesse, se tivesse um lugar para trabalhar e alunos para trabalhar. E ela me disse, bom, aqui tem uma lista de 50 pessoas e o lugar para trabalhar vai ser o Congreão, que era no Clube do Congresso, o extinto Clube do Congresso. E fiquei... Já era apaixonado por tudo, por Beirute, por Bartó, por Francisco. Já era apaixonado por tudo. Havia um lugar inacreditável. E me senti orgulhoso de estar em um lugar que tinha 15 anos. Me parecia uma experiência absolutamente única. Sabe, estar em um lugar que tinha 15 anos. Eu acho que eu nasci em Brasília. Eu me formei em outros lugares. Eu me formei em outros lugares. Mas eu nasci em Brasília. Brasília me deu a força, me deu... Não sei, eu me senti novo. Eu me senti novo aqui. Eu me senti que estava dentro desse movimento, que estava dentro desse nascer de tudo. Nascer de tudo. Nascer de uma nação, nascer de uma capital, Nascer de... Eu poderia ter tido outra vida em Rio ou em São Paulo. Mas eu sou o Candango. Ninguém me tira daqui. Ninguém. Esse é um lugar, sobretudo, quando eu cheguei, em que você precisava da gente. Então, isso me estabeleceu com laços muito fortes com tudo. Com todo, com todo o movimento da cidade. É dizer, me... Me fez sentir que era daqui. Sabe? Isso é uma coisa muito curiosa. Eu sou daqui. Eu cheguei com 37 anos e eu acho que isso é o que me mantém mais jovem ainda. É sentir-me que estou com a cidade. Na realidade, eu tenho 60 anos e continuo sentindo uma energia fantástica de criatividade nessa cidade. Sabe? Vocês me dão a confiança de ter essa força. O respeito que vocês têm por o trabalho. Não por a figura. É? Eu acho que a minha figura está bem criticável. É? Mas o trabalho... Eu acho que... Me dá um respeito que eu não consigo ter como ser humano. Parar porque me emocionei agora. É? Então, eu tenho que reorganizar-me. Brasília. Cheguei e você era um adolescente. De 15 anos. Com uma quantidade de cigarra fantástica que hoje já fugiram daqui. Com garças blancas que já fugiram daqui. Com uma quantidade de morcegos que já fugiram daqui também. É? E eu, graças a Deus, não fugi de você. Te amo desde que você tinha 15 anos. Você está dentro de mim. Eu me sinto absolutamente parte de você. Parte dessa terra vermelha. Parte desse céu. Parte desse horizonte. Parte desses árvores que cresceram quanto eu. Parte de tudo o que você tem. Obrigado, Brasília. Obrigado. Vão vermelha. Gostos de apósite Spider 3